Bom dia Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E vamos fazer um vídeo diferente, vamos fazer uma série de vídeos O que eu quero fazer? Os próximos 30 dias eu vou me comprometer a trabalhar mais como Uber Vou tentar fazer pelo menos 8 horas de Uber por dia Ontem eu fiz o primeiro dia, eu fiz 7 horas e meia de Uber Então a gente vai fazer aí, todos os dias que eu trabalhar eu vou vir aqui e vou fazer um vídeo E vou fazer o acumulado dos 30 dias, beleza? Então vão ser 30 vídeos em sequência, mais ou menos 30 porque talvez um dia ou outro eu folgue E não faça vídeo, não trabalhe, se eu não rodar eu não vou fazer vídeo E vamos fazer um acompanhamento de quanto é possível ganhar na Uber Trabalhando 30 dias, 8 horas por dia Seria o que você trabalharia num trabalho CLT normal Então todos os dias aí eu vou me comprometer a sair lá por umas 3 e pouco, 4 horas da tarde E eu vou ficar até umas 11 e pouco, meia noite na rua Beleza? Então ontem foi o nosso primeiro dia a fazer essa jornada aí Eu fiquei 7 horas e meia online Eu ganhei R$173,10 e eu fiz 17 viagens Foi um valor legal, eu gostei Então estamos com R$173,00 de começo Eu vou colocar na capa do vídeo o printzinho da Uber Com o valor Então eu pretendo tirar pelo menos uns R$4.000,00 aí nesses 30 dias É o valor que eu precisaria para pagar as minhas contas e ficar tudo certo, tudo em dia Beleza, piazada? Então vamos acompanhar aí essa série de vídeos Vai ser legal, vai ter vídeo todo dia E vocês aí que são de outros estados vão poder ver quanto o Uber aqui em Curitiba ganha E você que ainda não é motorista Uber pode acompanhar e ver se te agrada E você que é motorista vai poder acompanhar o teu valor Às vezes você faz de dia, às vezes você faz de madrugada Vai poder acompanhar o meu valor Meu horário vai ser esse aí Das 4 da tarde até umas 11 e pouco, meia noite Beleza? Recadinho de sempre Tá gostando dos vídeos? Deixa o gostei para mim Quer ser motorista Uber? Vai ter ali o link, o primeiro link na descrição Quer ser motorista 99 Pop? O segundo link Se quiser falar comigo, tem meu WhatsApp aí embaixo Tem a minha página do Face Tem meu Instagram Você pode deixar um comentário que eu também vou ler Beleza, piazada? De resto, espero que todos vocês estejam bem E desejo bons ganhos para todos e boas corridas Valeu? Fui!